Salve família Subinário, beleza? Aqui é o Jorge e nesse vídeo eu vou mostrar aqui como que eu fiz para desembolar algumas frequências graves Eu estou com um beat aqui que eu estou na seguinte situação Eu tenho três instrumentos graves acontecendo ao mesmo tempo, disputando o mesmo espaço no espectro de frequência E se eu não fizer um tratamento, uma equalização, uma equalização cirúrgica Eu não vou conseguir ouvir esses instrumentos definidos na mixagem A mixagem vai por água baixa, vai ficar uma bosta, vai ficar tudo embolando E nesse beat eu estou usando uma track de 808, que é um instrumento muito grave Um synth bass, um sintetizador bem grave E o kick do beat mesmo, o bumbo E esses três instrumentos estão conflitando muito e eu tive que fazer algumas tarefas E essas tarefas eu gostaria de explicar aqui como que eu resolvi Eu estou utilizando para fazer essa tarefa um equalizador muito legal da Waves, o F6 Eu já fiz um tutorial desse equalizador aqui no projeto Subinário Se você gostaria de acessar mais de 20 tutoriais da Waves em português Incluindo o tutorial desse plugin Dá uma olhada no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo Para você acessar agora mesmo a mais de 20 tutoriais da Waves Vale muito a pena Esses sintetizadores estão vindo aqui do FL Studio O synth bass eu estou usando aqui a biblioteca synthwave do Flex Aero8 eu estou utilizando aqui o tuner de Aero8 Que já vem também no Flex Estou utilizando um piano também Estou enviando, pegando aqui do mixer e mandando tudo lá para o Studio One Para eu fazer a mixagem aqui no mixer do Studio One Utilizando os recursos do Studio One Mas utilizando os timbres lá do FL Studio O que é isso? Então é isso, vocês podem reparar que quando está tocando, essas frequências estão modulando Esse equalizador aqui está na trilha do synth bass E toda vez que a Aero8 toca, algumas frequências são atenuadas, algumas frequências especiais Que são as frequências realmente que estão embolando, é só colocar o plugin e pronto, você tem que ir atrás das frequências Então a Aero8, eu fiz uma mandada em sidechain para esse equalizador aqui que está no synth bass Então toda vez que a Aero8 executar, eu quero que ele atenue essa frequência aqui Ele já está aqui em external, então eu fiz aqui o tratamento, aqui em 101 Hz Tem uma atenuação aqui também em 303 Hz e em 163 Hz Então eu desembolei bastante aqui né, e agora o kick também O kick está acontecendo a mesma coisa, eu estou enviando o insidechain aqui para dentro do Aero8 Onde está rolando aqui outra instância do Aero8 F6 Então toda vez que o kick toca, ele atenua isso aqui, bem básico né Então o kick está entrando via sidechain aqui dentro do F6 E atenuando a frequência aqui de 50 Hz, onde está batendo assim em conflito com o kick Então o kick está conflitando em 50 Hz com o Aero8 E eu fiz essa atenuação aqui Ok E o resultado final é esse Então é uma dica simples mesmo para indicar esse tipo de prática, tá? Você pode fazer isso com equalizador dinâmico Fica muito legal, principalmente com esse plugin aqui, que é um dos melhores equalizadores dinâmicos que eu já usei Eu estou sempre usando ele Então é uma dica simples e rápida mesmo, só para vocês terem mais uma opção aí, mais uma carta na manga E aí E aí